E aí pessoal, aqui quem fala é o Castelo Acafinado, e eu estava sem suporte para filmar, mas é uma jovem, como eu e minha esposa de pescar, eu estou com essa aqui, que é mais linda, aí vem as pequenas para aproveitar também, vamos aí limpar e fazer um filé, ela estava aqui no empolgão, estava fazendo suporte para o celular, que eu não entendo, mas eu fiz uma aqui para aproveitar quando eu for essa pescaria para o mar, e aí nega, para quem não sabe, eu posso muito fazer péssimo, posso levantar o filé, porque eu tenho criança e cabeça contra o que me gosta de ver, então, aproveito muito na parte do filé, todos os dias, eu fiz muito na parte do filé, claro, vou fazer para o filé da família, acertou um ponto de lá até hoje, vou laçer lá, vou até ir lá, vou até ir lá, se eu laçer lá certinho, para ir aproveitar, né? aproveitar, que tem meu esposo, para quem conhece meu grandão, vem grandão, vem cá aparecer, passa a cadeira aqui, passa a cadeira aqui, só vem aqui na cadeira aqui do papai, para quem nunca tem pilé, arranca a escala, só puxar, dá para ver? Fala assim aí galera, vão? Vão! Comenta aí no canal do papai, agora ó, o segredo do filé, para quem não sabe, você só, filho partilhado, filézinho, aqui, bora para não ter perigo, que as crianças comerem ó, o espinho ó, vai com a faquinha de lado, uma fraquinha própria, e aqui, está o filé da tilapia planta, vai perceber isso primeiro, da mesma parte, do mesmo módulo, com esse aqui, C10, do mesmo jeito, só o ossinho, perde muito mais, para quem gosta de pilé, que nem eu, não tem criança, tem meu grandão ó, eu venho aqui ó, tá pronto, só passa na farinha de trigo, temperado aí temperadinho, e aqui ó, temperado, tem que terá bem temperado, e passar tudo de trigo, o pescador pescou uma grande, esses dias, é o pescador pescando uma grande, e, o homem acertou um pouco, um pouco, aí ó, olha pra vocês, o corpo frio, vou fazer filé, a mulher, a minha esposa pergunta, ela já estava ali, para fazer filé ó, já está sentado, no banco de alianos, para o marco, ver como está, mas, para quem nunca fez filé ó, é que a tilapia, ela é bem pura, mas quem nunca fez filé, com a faca dessa aqui ó, com pontinha fina, olha pra vocês verem, troca, para você fazer filé, você vem com a faca assim ó, vem com a faca, vamos combinar, vem com o outro, vem com o outro ó, e tá pronto pra gente, o meu grandão aqui, se deixar ele botar fogo na casa, para aquilo que conhece, esse é meu nenê mais velho, o Miguel Caleta, vai fazer três aninha agora, dia 17 e 5, né Miguel, fala pra isso, vocês mandarem presente pra mim, então, olha lá, fala pra isso, se vocês mandarem presente, ou assim, eu vou fazer três aninhos, dá um desenho, dá pra fazer canina, que ele é fã, pensa no menino que gosta, eu vou fazendo aqui, e conforme o povo, eu vou passando na filmagem, tá? Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remo de Guarantã, e um varejão de Guaissara. Ai, ai, o apoio do peço, uma roupa, jogo na água, o bote para. Eu não viajo pela lição, eu não viajo pela lição de propriet 큰 Vamos preparar aí, né? Ela tá gata, quem não sabe, ela aguentou com os blocos quentes. E eu tô amando, eu quero que eu fizesse agora. Vamos lá. Igualzinho. Esse é um caipira mesmo, né? O Taixi da hora. Dois. Igualzinho caipira. Ó. Dentro do escurso mesmo. Vai estar me perdurando. O I é grávida, quem quer? O I é pedido dos outros, é assim que é. Se pedi, ele é de limão, mas ele é só para peixe. Peixe, não. Vamos lá, ó. Dois pacotes. Vamos lá. Eu gosto de alho. Sazão de alho, ó. Vamos lá. Com dois sazões de alho. Vamos lá. Vamos lá. Para dar o gosto dele. Eu gosto do sazão de alho. Sazão de alho, mas não tem? Então, vou pôr um de carne. Só para dar uma cor. Vamos lá. Temos as três pistas. O que significa que está na hora da noção. Não tem que desistir. Controla das ideias. Vamos lá. Vamos lá. O botão vai esquentar. Ó, o fiozão de alho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar o fiozinho feito. Fiozinho feito, ó. Vamos deixar ele marinando. Vamos deixar o fiozinho marinando. Pegar o bolso e pegar o mesmo tempero O ché de Mariana Pegar o bolso de tempero Mesmo prato limpo, parceiro Jogar uma cara de frio Farinha de frio Dá aquela mexida frumida Já tem força Agora vamos empanar Esse velho receita aí Comenta aí no canal aí Pra ter uma chacalhadinha Aqui ó Mesmo lado e outro Mesmo lado O chacalhadinha Olha aí ó Deixa a chacalhadinha ó Veja assim que fazer Eu coloquei as noites Na loja de presentes Aqui é a do Eu te encontro na festa de aniversão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é um presente bem grandão Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se tá filmando bem Jogar na friturinha Viu aquela dourada bonitinha Viu aquela dourada bonitinha Viu servir pra dar uma Vai ficar mais bonito Vai ficar mais bonito ó Enquanto isso Vamos preparar o restante Deixar aí fritando E vamos dar uma preparada Vamos lá Deixa eu preparar mais Aqui vai ser empanado Vamos lá Vamos lá Vamos preparar aqui Deixa eu preparar mais Deixa eu empanar já ó A filapinha fresquinha Pegada ao olho Pegada Se tiver aqui Do meio cabrão assim aqui Então Vai ficar na viradeira E vai ficar aqui fora Vamos lá 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 Dá aquela mentira Que tem que ter aqui perto Muito bem que eu tô conectado No aniversário da vida Que eu tô esquecendo Deixa eu dar aquela fritasona Não precisa de muito cloro Pra feitar pé Um pouquinho Aí vai dar Deixa eu dar uma frita Você pode colocar Vamos lá Vamos lá Colocar Aquele pecado Vamos lá Olha que bebida Olha que bebida Bela cor de bebida Olha que bebida uma receita fácil, limão caipilha, não é o caipilha, se é o caipilha mesmo que dá em si, que dá na beira do prédio, limão muito gostoso, salão vim de alho, salão vim de peixe, quem gosta de aliquim, eu gosto de aliquim, mas eu não sei hoje, dá aquela, deixa eu seguir de novo para dar uma pintada de limão, dá aquela viradinha, deixa eu a gente dar o papel ali, vamos lá, duas folhas de papel, duas folhas de papel, vamos lá, vamos dar aquela secadinha, vamos lá, vou mais um turmão de azeite, vamos deixar dar uma pegadinha, vai ficar soltando, dá para o poroso, vou usar aqui do lado aqui, vai esvazando, vamos lá, vou colocar aqui do jeito, vou pegar o aliás, vou voar um pouquinho mais a gente, vai, beleza, não vejo o que dá o alvo, já voando para ali, Vamos lá Olha, já está no porto bom Já estou com o negócio Minha madrinha Mas vamos lá A cordura está bem quente Vou pôr aí Quem gosta de limão Quem gosta Dá aquela passagem de limão por cima Meu negócio é agora de só comer Uma oizinha branca por cima Deixe para o autorar Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Curte aí Deixe teu joinha Comente aí O que a gente precisa melhorar Para ver o seu canal Vamos aí Estou encerrando o vídeo por aqui E que Deus abençoe E que Deus abençoe Obrigado.